R.M. São 13 horas e 19 minutos e estamos de volta. Respondendo a Luiz Henrique, eu não poderia deixar sem as costas. Luiz, eu nunca neguei o desejo de entrar na política. Esse desejo foi ficando para depois, para depois, para depois. Outras prioridades na vida, minha estabilidade como ser humano. As noites de sono tranquilos. Como pai de família, uma estabilidade financeira. E aquela mosquinha azul sempre lá, picante, picante. Em 2020, eu fui convidado e eu ia topar ser candidato a prefeito de Natal. Isso, eu lembro disso. Cheguei a ter, se eu não me engano... Nome em pesquisa. 6% de uma, 5%. Até 9% eu tive na pesquisa. Fiquei atrás só de Natália. E de Kelps, se eu não me engano. De Álvaro. E empatado com Kelps Lima. Isso. Você lembra disso? Lembro. Pronto, teve duas pesquisas, se eu não me engano, uma seta. E não sei, enfim. Que eu fiquei nas duas, empatado em terceiro lugar com Kelps. Natália na frente e Álvaro e eu em terceiro. O Covid veio. E com o Covid eu não tive como pensar em política. Eu achava... Eu acho que eu tinha um papel muito mais importante a prestar como comunicador do que me candidatando. E o Covid, ele favoreceu muito os administradores. Isso no Brasil todo. É verdade. Entendeu? E Álvaro Dias se mostrou extremamente eficiente e se reelegeu em primeiro turno. De fato, eu fui convidado para ser primeiro suplente senador e para ser candidato senador. E declinei dos dois convites. O Podemos me chamou para ser candidato senador. E eu tenho uma boa relação com o senador Stilson. Gosto dele. Acho que era uma chapa que tinha dado Stilson e o IBGE. A gente tinha feito uma zoada grande na campanha. E acho que eu participando, eu podia ter mudado os pensamentos e estilos políticos de Stilson antecipadamente. Isso que ele está fazendo hoje, que eu sempre defendi. Fazer política, conversar, receber políticos. Ter um mandato mais proativo. E eu declinei. Declinei, mas isso ficou mexendo comigo, mexendo comigo. Bom, eu não vou mentir. Eu não estou dizendo que eu sou pré-candidato, pré-candidato. Mas eu não vou mentir que está tendo conversas. Que estão tendo conversas. E não vou mentir. E não vou negar. Não vou negar dessa vez. Vou conversar. E a partir de março, do ano que vem, eu vou começar a visitar os meus ouvintes nas comunidades de Natal. E lançou. Certo? Lançou. Se isso vai ter viabilidade, capilaridade, de eu lutar, ou me disponibilizar, ou ter condições de disputar uma eleição para prefeito de Natal, só o tempo. Só o tempo. Mas não nego. Não vou negar. Estou conversando com partidos, mais de um partido. Isso começou na campanha. Semana passada eu tive uma reunião importante. E a partir de março eu começo a andar Natal para conhecer Natal. Eu conheço geograficamente a cidade. Mas eu não vou ser mentiroso aqui de dizer que eu conheço os problemas... Inloco. Inloco do que a gente passa. Então, para mim ter capacidade de discutir qualquer candidatura antes, eu preciso me aprofundar sobre Natal, sobre a máquina administrativa. Porque uma coisa é eu opinar aqui, a outra coisa é eu saber como é que as coisas funcionam. Mas meu nome, não nego mais. Não nego. Hoje mesmo à tarde eu tenho uma conversa. E bora lá, vamos ver o que é que acontece. Vai ter cobertura do blog do BG? Hã? Dessa reunião de mais tarde? Não, não vai ter porque... Ah, porque a gente quer saber como é que é que é que é... Eu não vou transformar isso em uma coisa... um espetáculo. Sim. Eu não quero, eu não preciso desse palanque, dessa vitrine de me expor para ganhar alguma coisa. Então, por gentileza, os demais jornalistas que vão fazer a cobertura das eleições, tem reunião hoje à tarde, acionem...